Olá pessoal, daqui a pouco a live do Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança lá no canal do Rodrigo Mesomo. Você tem aí as opções para assistir a live, você pode assistir no YouTube Mr. MR Rodrigo Mesomo ou escreva Rodrigo Mesomo lá no YouTube para encontrar a comunidade do advogado e professor no facebook rodrigo.mesomo então facebook.com.br rodrigo.mesomo ou você vai também ter informações no arroba rodrigo.mesomo no Instagram mas a transmissão deve ser no YouTube MR Rodrigo Mesomo então a participação do Príncipe Luiz Felipe e também do Paulo Hoffman não perca vai ser daqui a pouquinho às 8 horas da noite tá chegando tá chegando a hora compartilhe este vídeo e fique preparado que a live vai ser de primeiro nível grande abraço